Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba, portugueses devolvem o dinheiro dos angolanos roubado no nosso país em forma de crédito bancário. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Alguém precisa levar gindongo nesse país, mano. Tá entendendo? Alguém precisa levar gindongo nesse país. Como é que pode o nosso dinheiro, o nosso dinheiro roubado do nosso país nos tirar a força? Tá entendendo? Agora querem vir devolver, mas em forma de crédito. Tipo, crédito, povo! Tipo, em forma de clap. Vocês estão a entender o que é isso? Ah, por que não Angola e Portugal, cooperação? Mano, nós sabemos já o que isso quer significar. Recebi uma denúncia anônima há uns sete dias atrás, ou quatro dias atrás, né? De uma pessoa anônima que já tinha me confidenciado esse mambo. Antes mesmo de essa notícia ser oficial. Tá entender? Hoje! Seis dias, cinco dias depois, eu tô a via público a falar dessa porcaria. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto. Ok, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial pra nós. João Lourenço... João Lourenço merece levar gindongo, mano. Esses senhoras andam a brincar. Portugueses devolvem dinheiro roubado dos angolanos pra Angola em forma de crédito bancário. Tá entender? Como vocês sabem, recentemente, aquele vagabundo, daquele socialista de nome Antônio Costa, tá lá, tava lá na banda. Tá entender? Pra mim é isso. Vocês... Tô um pouco me lixando, mano. E o Eri, pra mim, é... Tava lá na banda, entre outros, tá, tá, tá. Conversa daí, conversa daí, mano. Tá aí. Ele veio a público falar. Olha! Além deste... Olha! Portugal reforça a cooperação com Angola e disponibiliza 500 milhões de euros. Nosso dinheiro! Além deste valor, o primeiro-ministro... Agora Portugal já tem dinheiro pra emprestar. Agora Portugal já tem dinheiro pra emprestar pra Angola. Antigamente estavam a tirar dinheiro. É o nosso dinheiro! Portugal tem dinheiro pra emprestar pra onde? É o nosso dinheiro! Tá entender? Olha! Além deste valor, o primeiro-ministro, Antônio Costa, que estava em visita oficial em Luanda, anunciou que Portugal vai disponibilizar 700 milhões de euros a Angola, sob forma de linha de crédito. O primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, anunciou em Luanda que Angola vai receber 500 milhões de euros para projetos e ações no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027, o que representa um aumento de 42,8% face ao programa anterior. Antônio Costa avançou também que o seu país vai disponibilizar 700 milhões de euros sobre forma de empréstimos a linhas de crédito. Abre aspas, o mesmo foi e disse, o novo Programa Estratégico de Cooperação continuará a privilegiar as áreas tradicionais de cooperação portuguesa, em particular a educação, mas também a área da justiça ou da questão interna, fecha aspas, garantiu o governante português. Mas, segundo enfatizou Antônio Costa, Portugal dará prioridade às áreas que apoiam os objetivos da diversificação econômica de Angola. Por isso, considera ser um programa mais alargado e que permitirá corresponder às solicitações da República de Angola. Assinatura de novos acordos de cooperação bilateral. Os governos de Angola e Portugal assinaram 13 acordos de cooperação bilateral, sobretudo nos domínios econômicos e financeiros, numa cerimônia presidida pelo chefe de Estado angolano de nome João Lourenço Lúmpeno e o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Os acordos mais importantes pela parte portuguesa foram assinados pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, respectivamente. Um aumento da linha de crédito empresarial de 1 bilhão e 500 milhões de euros para 2 bilhões de euros. E o Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027. Os acordos abrangem um acordo entre os portos do Sainz e Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande. E, entre outros domínios, a formação e apoio laboral para a segurança alimentar, um memorando que envolve a investigação criminal neste domínio. Em conferência da imprensa, o primeiro-ministro português referiu que se chegou ao número de 13 acordos porque, nos últimos dias, a Caixa Geral do Depósito fechou três contratos de financiamento. Fonte na Forbes África Lusofonia. Está entendendo, família? É basicamente isso. Fonte África, Forbes Lusofonia. O nosso dinheiro. Eu quero que você, cidadão, comente sobre isso. O que é que tens a dizer? Está entendendo? Mano, hoje em dia, mesmo hoje em dia, é porque um gajo está aqui na Azuca. Graças a Deus. Tá? Ah, a Jota Privado comprou outro jindogo. Não. Aqui, ó. Graças a Deus porque eu estou aqui na Azuca. Hoje, se eu voltasse na banda, mano, não aceitaria nenhum estrangeiro. Nenhum estrangeiro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu. Depois é que vem esses cidadãos. Está entendendo? Porque nós angolanos também temos capacidade. Agora, roubam de bem no nosso país, roubam nosso dinheiro, levam lá e depois nos emprestam como forma de crédito. E o governo lúmpeno, e esse lúmpeno do João Lourenço aceita tranquilamente. Depois, quando o Jota Privado vem aqui falar, começar a distribuir gindongo, caombo que pica, entre outros, que arde bem. Vocês querem falar que o Jota Privado fala muito. Interpreta o mal as coisas. Amanhã, o resultado vai sair. Estamos a ver. São acordos oficiais. Amanhã, daqui a cinco, seis anos, aquilo afineira a corrupção. Aquilo afineira a corrupção. Quantos nós já vimos aí? Os Copelipas, os Ninos, entre outros, os Vicente. Quantos nós já não vimos? Vários. Está entendendo? Não se preocupa com o que você vê, meu irmão. Se preocupa com o que você não vê. Que é mais perigoso, mano. Os bastidores. You ready? O que eles conversaram nesses acordos? Como é que Portugal decide devolver o nosso dinheiro assim, em forma de crédito? Por quê? Alguém está com medo e nós sabemos que é o Lúmpeno. Está a perceber? Todos os bandidos, ladrões e vagabundos. É isso que vocês são, lamento dizer. Todos podem processar. Estou um pouco me deixando com isso. Mano, pelo país. Nós já mostramos o que a gente é capaz pelo país. Pelos povos angolanos. Nós já mostramos o que nós somos capazes. Então, não tentem. Não tentem. Não estamos a falar. Não é filme, não. É fatos. You ready? Basic L, família. Jota privado na casa. O vídeo hoje foi esse. Já se inscreva aqui no canal. Partilha o vídeo. Comenta. Deixa aquele like maroto. Deixa deslike se eu não curti. Partilha. Queria sua opinião que é muito importante. A nossa campanha para a panela é a família. Na etua, a família de alô continua. Os nossos contatos para a parceria, a divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião que é muito importante. E a tua mulher está tomando até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai gelar o seu mandio. Senhor Presidente João Lourenço, pode proferir a sua declaração. Muito boa tarde. Obrigado. Muito obrigado a todos presentes. Para alguns, o número 13 é o número de azar. Mas, por nosso caso concreto, as relações entre...